A partir desse momento, eu quero simplesmente que vocês imaginem, imaginem aquele dia gostoso, aquele dia bonito, agradável. Pode ser na praia, pode ser no campo, um dia maravilhoso que vocês tenham passado. Eu quero simplesmente que vocês imaginem aquela temperatura, uma temperatura média de uns 20 graus. 20 graus e essa temperatura, ela começa a subir. O sol começa a bater agora e a temperatura passa de 20 para 22 graus. 23, 24, começa a fazer muito calor. 24, 25 graus, agora começa a ficar muito quente. 25, 26, 27, 28, 30 graus agora. Um calor insuportável agora. O sol começa a bater muito forte. 36 graus agora, 37, 38 graus. Começa a bater aquele sol na cabeça de vocês. Isso. Um sol insuportável. 40 graus agora. Começa a pingar, começa a suar. Isso. Muito quente. Começa a se abanar, porque está muito quente. Começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar também. Um calor insuportável. 42 graus agora, 43, 44. Começa a pingar, começa a transpirar. Você sente o suor escorrendo na sua testa. Muito quente. 50 graus agora. Como se você estivesse no deserto. Um calor insuportável. É como se você estivesse pisando na areia quente no deserto. Começa a queimar isso. Começa a queimar a sola do seu pé. Um calor insuportável. 52 graus agora. Um calor nunca visto antes nesse mundo. Muito quente, muito quente. E aí, claro, aquele ventinho gostoso, lá do sul, começa a bater. E começa a aliviar um pouco. 30 graus agora. A temperatura começa a cair. 28, 27, 26, 25, 24. Começa a ficar agradável agora. 23, 22, 21. 19 graus agora. Agora começa a garuar. Começa a garuar na sua cabeça. Isso, aquela garoa chata caindo no seu cabelo. Isso. 18, 17. Começa a fazer frio agora. 16, 15. 15 graus. Agora começa a chover forte. Aquela chuva gelada. 14 graus agora. 13, 12. Muito frio agora. 11, 10 graus agora. 9, 8. Um frio insuportável. 6, 5 graus agora. Isso. Começa aquele vento gelado bater. Como se estivesse no Alasca. Começa a tremer. Começa a tremer. Começa a abraçar o coleguinha do lado. Só ele que te esquenta. Um frio insuportável. Isso. Menos 2 graus agora. Menos 2. Começa a tremer. Tremer. Tremer muito. Como se estivesse pisando numa pedra de gelo. Começa a queimar a sola do seu pé. Muito frio. Menos 5 agora. 3, 2, 1. Durma. Relaxando cada vez mais. Isso. E agora eu quero que cada um de vocês. Cada um de vocês. Imagine que faz parte de uma banda. Uma banda. Todas as pessoas têm aquele sonho de criança de fazer parte de uma banda. E vocês vão poder realizar esse sonho hoje e agora. Nesse momento eu quero que cada um de vocês. Imagine que está com o instrumento da sua preferência na mão. Cada um tem o instrumento de preferência. Guitarra, violão, bateria, teclado. Cada um tem o instrumento da sua preferência. Eu quero que com os olhos fechados agora. Vocês peguem o instrumento da sua preferência na mão. Agora. Pode pegar os instrumentos. Pegue os olhos fechados ainda. Isso. Cada um com o seu instrumento. Isso. Perfeito. Os olhos fechados. Cada um com o seu instrumento. Perfeito. Isso. Permaneça com os olhos fechados. Porque já, já nós vamos começar a tocar. Com os olhos fechados ainda. Isso. Perfeito. Bom. Nesse momento, com os instrumentos na mão. Vocês fazem parte dessa banda. Mas antes da gente começar a tocar, a gente precisa afinar esses instrumentos, né? Então vamos afinar. Então vamos afinar os instrumentos agora. Afinem. Pode afinar os instrumentos. Cada um com o seu instrumento. Perfeito. Violão. Bateria. Perfeito. Teclado. Cada um com o seu instrumento. Isso. Afinando. Afinando. Afinando os instrumentos. Isso. Afina. Afina. Isso. Cada um com o seu instrumento. Bateria. Perfeito. Teclado. Bateria. Cada um com o seu... Nossa. Isso aqui é perfeito. Aqui é o nosso líder. Tem um líder aqui. Perfeito. Afina. Afina. Isso. Afina. Afina bem. Perfeito. Pode afinar. Isso. Perfeito. Cada um com o seu instrumento. E nesse momento, eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda de jazz. E vocês começam a tocar. Isso. Agora começou. Agora toca. Toca, toca, toca. Mais, mais. E toca, toca, toca. Isso. Perfeito. Isso. Rei da bateria. Isso. Vai tocando. Vai tocando. Perfeito. Isso. Mais e mais. Isso. E quanto mais tocou, mais recebe uma salva de palmas. Uhul. Uhul. Isso. Quanto mais recebe essa salva de palmas, mais tocam o rei da bateria. Isso. Nosso líder. Nosso líder. Líder. Nosso líder aqui. Nosso líder. Outra líder aqui. Líder. Perfeito. Vocês estão indo muito bem. Cada um que tem isso. Teclado. Vai, vai. E vai tocando cada vez mais. Isso. Uhul. E agora vamos mudar o ritmo pro rock. Yeeey. Vai. Agora vai. Agora pegou. E vai. E toca. 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 Vai, vai bateria. Vai ter aquela... Isso. Uhul. inverte a mão, inverte a mão. Toma ao contrário agora. Contrário. Use a maqueta de lute... Ao contrário. Ao contrário. Isso. Tô sendo invertido agora. Isso. Mãos cruzadas quem tá tocando teclado. Isso. Quem tá tocando teclado. Mãos cruzadas agora. Isso. E agora botou o instrumento. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé o instrumento. O instrumento. Seu instrumento. O seu instrumento. Toca com o pé. Isso. Vamos. Vai. Vamos dar o ritmo agora para o sertanejo. Tocando com o pé. É com o pé agora. Isso. Mais, mais, mais. E quanto mais vocês tocam, mais recebe essa salva de palmas. Aê! Tocando. E agora é incrível que esse instrumento, agora você vai tocar com o bumbum. Toca com o bumbum, vai, vai. Toca com o bumbum esse instrumento. Vai, vai, toca, toca. Toca com o bumbum, é bumbum. Toca com o bumbum. Toca com o bumbum, isso, vai, toca. Como é com o bumbum? Vai, quero, quero, quero. Espera aí. Isso, isso, muito bem. Tocando. Perfeito. Três, dois, um, turma. Isso, muito bem. Relaxando cada vez mais. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. Três, dois, um, turma. Três, dois, um, turma. Três, dois, um, turma. Obrigado.